Olá, clientes e amigos do Granelto Peças, dando seguimento aos vídeos aí, como podem ver, pistão, está com os anéis colados, mas iremos desprender eles aqui e fazer a limpeza. Motor já foi aberto, agora vamos dando seguimento aqui na manutenção. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-598. Convidamos também para participar do grupo Guarani Alto Peças do Facebook, é só clicar no link de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo. Como podem notar aqui também, a suspensão está com a varia, está torta, empenada, a gente vai estar desempenando e vai estar colocando essa moto em melhores condições. Deixe seu like, curte, compartilhe o Guarani Alto Peças, o vídeo é caseiro, mas também ajuda você a aprender com dicas, a dar manutenção você em sua própria moto ou também com auxílio aí trazendo para a gente.